Deus! Tu és a nossa força! A última luz do universo! Nosso socorro e refúgio! Nossa fortaleza diante do combate! Nossa segurança em tempo de paz! Dá-me, Senhor! Um espírito de combatente! Valente como um leão! Algarve como uma águia! Para sermos perseverantes! No cumprimento de nossa missão! De ajudar o próximo! De defender a nação brasileira! Assim seremos dignos! De usar essa fada! Indicemos integrantes do exército brasileiro! Braço forte! Braço forte! Vamos, amiga! Vamos, amiga! Desde sua origem! Desde sua origem! Na batalha do Monte das Sabotas! Na batalha do Monte das Sabotas! Na batalha do Guararapas! Na expulsão dos alandeses! Atirador! Atirador! Brasil! 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 Brasil!